Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a doutora Grace e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher o melhor óleo de rosa mosqueta pra tua pele. Eu também vou te explicar se ele clareia manchas e se ele clareia melasmas. Então eu vou tirar todas essas dúvidas no vídeo de hoje. E também não se preocupe que eu vou fazer um top 5, com 5 opções aqui, pra vocês escolherem o melhor óleo de rosa mosqueta. Vem comigo! Já vou começar esse vídeo te convidando pra te inscrever aqui no meu canal, porque eu tô colocando vários vídeos bem legais pra te ajudar nas tuas escolhas de produtos, a te ajudar a cuidar da tua pele, a te falar o que realmente funciona. Então te inscreve. Também já compartilha esse vídeo, porque o óleo de rosa mosqueta é um velho conhecido e eu imagino que tem muita gente que quer saber um pouquinho mais sobre ele. Vamos começar falando da onde vem o óleo de rosa mosqueta, pra vocês começarem a entender como vocês vão escolher esse óleo. Então a extração ela é feita da semente da rosa silvestre mosqueta, tá? Então não é de rosa, não é nem da pétala e nem de uma rosa normal. É uma outra rosa, uma rosa silvestre. E aí ela tem a sementinha e dali que a indústria tira o óleo. Mas o que ele tem dentro da composição dele que é tão especial e por que a gente tem que cuidar no momento da compra? Então pra eu ter realmente a vitamina C, a vitamina A e todos os ácidos graxos que são interessantes pra nossa pele, ela tem que ser extraída de uma forma assim que a gente vá ter ali no produto final todas essas substâncias. O que que essas substâncias elas fazem na nossa pele? Esses ácidos graxos que tem ali, que são gorduras específicas, eles conseguem fazer a regeneração da nossa pele. Então sabe quando tu faz uma cirurgia que a cicatriz ela tem ali os pontos? Essa pele ela tá em renovação, ela tá em formação de novo. E aí passando o óleo de rosa mosqueta ele melhora muito, ele vai dar os substratos, ele vai dar tudo que essa pele ela precisa pra voltar, né? Pra se regenerar e pra essa cicatriz ficar bonita. O óleo ele pode ser usado em todos os tipos de pele, todas as idades. Já tem vários estudos também mostrando que ele aumenta a produção de colágeno, então ele previne o envelhecimento. A grande dúvida de vocês sempre é se ele clareia manchas, tá? E eu vou explicar no final do vídeo pra vocês. E vocês vão entender de uma vez por todas se ele ajuda no melasma e se ele clareia manchas, tá? Então vamos começar a falar sobre como escolher? Pega um papel e caneta e anota esses detalhes, tá? Pra gente não esquecer. Primeiro passo é que tem que tá escrito na embalagem que ele é prensado a frio. Mas o que que é isso? O que que é prensado a frio? Existem algumas técnicas que são feitas pra tirar o óleo dessa semente. Ou usa calor, ou usa o frio, que é o prensado a frio. E o que que acontece quando eu uso calor pra tirar esse óleo de rosa mosqueta? Acontece que o calor, essas substâncias do óleo, na verdade as vitaminas, os ácidos graxos, eles são voláteis. Então eles se dissipam pro ar no momento que eu aqueço. É como se eu tivesse fervendo alguma coisa e naquele vaporzinho que tá saindo ali da água, tá saindo algumas vitaminas, elas são degradadas por causa do calor. E aí isso acontece quando tu compra um óleo de rosa mosqueta que não tá indicando ali na embalagem que ele foi prensado a frio. Porque o prensado a frio a gente tem a garantia que todas essas substâncias vão estar ali no óleo. Segundo ponto, é que tem que tá em uma embalagem escura ou numa embalagem pode ser também um frasquinho branco. Que tem uma marca ali que eu já vou mostrar pra vocês que vendem assim, naquele frasquinho branco. Então ele não pode estar em contato com a luz, porque a luz ela acaba também quebrando ali as vitaminas e estragando teu óleo de rosa mosqueta. Então a segunda observação é não comprar em embalagens transparentes, tá? Compra em embalagem âmbar. O que que é embalagem âmbar? Isso aqui é uma embalagem âmbar, ó. É uma embalagem que protege o produto, é quando ela é marronzinha assim. Existem também os óleos de rosa mosqueta que eles são orgânicos, que eles não... Que essa rosa, ela não foi utilizada agrotóxicos e outras substâncias. Só que aí vem um probleminha, que é porque é muito caro. Então os óleos de rosa mosqueta que são orgânicos, eles são caros também. Mas esses dois pontos fundamentais, tá? Prensado a frio. Então ele também tem que ser puro, se tá escrito que ele é puro ali. Ele não foi colocado junto, por exemplo, perfumes ou algum outro óleo mineral pra render o produto. Ele tem que tá escrito puro. Ou pelo menos 98%, que daí a gente tem também. No momento que ele não é puro, ele tá ali com óleo mineral ou outras substâncias também, que vão dar mais volume, mas é que elas não têm vitaminas junto. Então a gente vai tá diluindo muito esse óleo. Agora vamos começar com as 5, o top 5 que eu fiz pra vocês. Óleo de rosa mosqueta. E aí, você já tem que curtir esse vídeo, porque esse top 5 ele não foi fácil de fazer, tá? De eleger o melhor óleo de rosa mosqueta, já curte aqui pra mim, pra me ajudar com o crescimento desse canal. Vamos começar. Anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês nenhum detalhe. O quinto lugar é Arte dos Aromas. É o óleo de rosa mosqueta puro. Eu vou deixar as imagens pra vocês e os links também na descrição do vídeo. Ele custa a partir de mais ou menos, tá? Os valores que eu falo pra vocês é mais ou menos, porque depende do dia, vai mudando também. Às vezes tá na promoção, às vezes não tá, né? Ele tá R$45,49 no valor que eu olhei. E essa marca, Arte dos Aromas, é bem interessante, que ela tem outros óleos vegetais também. É uma marca brasileira. Eles têm experiência nessa extração de óleos. É um óleo puro, prensado a frio. E eu sei que tem muita gente que gosta desse óleo, que fala muito bem. Então eu indico ele na quinta posição. Quarta posição é o Rougol, que é o óleo de rosa mosqueta Rougol Epilé. Eu escolhi ele porque eu achei um valor bem bom, tá? R$19,05. Ele tem essa embalagem branca, então como eu falei pra vocês, é uma embalagem boa que vai proteger o produto. Também vai trazer todos os benefícios que a gente procura num óleo. E é um óleo muito vendido, então é bem procurado também. Por isso que eu indico ele no quarto lugar. O terceiro lugar é o óleo de rosa mosqueta Bysamia. Essa marca é bem usada em hotéis, spas, alguns centros de beleza, clínicas estéticas. É uma marca bem interessante. Ele é pelo método prensado a frio, ele também é puro. E muita gente fala que tem resultados bem rápidos também com ele. Então por isso que eu indico ele no terceiro lugar. O segundo lugar é o óleo de rosa mosqueta da The Ordinary, que custa R$121. É um valor um pouquinho salgado, mas também muita gente fala que tem resultados muito rápidos com ele. Ele é prensado a frio, é puro. E ele é caro assim porque ele é orgânico, ele não tem agrotóxico. É uma opção que eu trouxe pra ti que gosta de comprar coisas orgânicas. Mas como eu falei pra vocês, os orgânicos eles normalmente são mais caros também, tá? Mas fica aí essa opção pra vocês. E o primeiro lugar eu escolhi o óleo da Pharmax. Por quê? Ele tem um ótimo custo-benefício, atende todos esses requisitos que eu falei pra vocês. Ele custa R$26,30. Não é testado em animais, é um óleo extra virgem, ele é prensado a frio. Então ele tem todos esses requisitos. Só tirando o orgânico, que é o segundo lugar que eu dei uma opção ali pra vocês. Mas ele cumpre com todos os requisitos e muita gente fala que ele traz resultados muito rápidos também na pele. Então eu indico ele, é ótimo. Agora eu vou ensinar pra vocês como aplicar o produto. É uma substância que é super concentrada, esse óleo de rosa mosqueta. Então vocês vão usar três gotinhas. Aí vocês vão ver como vai render muito esse produto também pra vocês. Como eu uso? Eu gosto de misturar ele em alguns cremes hidratantes. Porque usando ele puro, ele pode deixar a pele um pouquinho ressecada. Daí o puro eu indico pra quem tem a pele oleosa. Porque a pele oleosa, ela precisa, assim, de hidratação. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre bato muito nessa tecla também. E então se tu tem a pele oleosa, pode usar ele puro. Mas três gotinhas também não precisa usar toda noite. Pode ser usado de dia e de noite. É outra dúvida que surge bastante aqui também. Não tem problema nenhum. Contanto que durante o dia vocês usem o filtro solar por cima, tá? Isso é indicação pra qualquer produto também. E aí aplica fazendo movimentos circulares. Até tu tem uma ótima absorção. E aí tu vai ver que ele fica bem sequinho depois. Ele não fica com esse aspecto oleoso. Ou com uma sensação pesada também. É bem tranquilo em relação a isso. Mas vamos falar do que que interessa, então. Tá, tu vai comprar o óleo de rosa mosqueta, mas tu não sabe se ele realmente clareia a pele. E é o que eu vou explicar isso agora pra vocês. E aí esse óleo, então, ele é bem conhecido por ter o retinol, que é uma forma de vitamina A. E aí a vitamina A ou o retinol, o que ele faz? Ele renova as nossas células. E renovando as células, vai trocando essas células que estão com o pigmento. Ou seja, que estão manchadas por células novas. E aí a gente vai ter, sim, o clareamento da pele. Além também dele estimular bastante o colágeno. Então se tu tem a pele madura, vai ser bem legal. Que vai estar ajudando a tratar as ruguinhas também. Então, respondendo a primeira pergunta, se ele clareia a pele. Ele clareia, sim, a pele por ter o retinol e também ter vitamina C. E aí ele vai ajudar bastante nisso. Mas claro que tu vai usar ele como um auxiliar. Usa outras substâncias também se tu quer ter o controle do melasma, tá? Vou deixar aqui como sugestão pra ti o meu vídeo da niacinamida. Que é ótima substância pra clarear sem agredir a pele. E também vou te deixar o meu vídeo da vitamina C, tá? Dá uma olhadinha neles. Tu pode usar com eles também. Tu pode usar com a niacinamida, com a vitamina C. Aí tu pode aplicar depois o óleo de rosa mosqueta. Porque todos juntos a gente vai ter um melhor efeito. Não dá pra querer só usar o óleo de rosa mosqueta e esperar o clareamento. Também tu vai ter que esperar no mínimo uns 3 meses pra ti começar a ter uns efeitos bem legais, tá? E aí o óleo de rosa mosqueta clareia olheiras. Sim, ele ajuda a diminuir, tá? Essa cor mais escurecida, mais amarronzada das olheiras. E a dica que eu dou seria pegar um Bepantol ou um Hipogloss. Ou outro creme que tu usa pra tuas olheiras. Pode ser o que tu tem em casa. E aí coloca uma ou duas gotinhas. E aplica aqui fazendo massagem nas olheiras. Que tu vai também perceber uma melhora. Além também de deixar a pele bem hidratada aqui. E diminuir também essas ruguinhas finas. E a pergunta mais esperada do vídeo é... O óleo de rosa mosqueta clareia melasma? A gente sabe então como... É quase a mesma resposta ali do se clareia manchas. Ele é uma substância que tem a vitamina C, que tem a vitamina A. Vai fazer a renovação das células. Vai diminuir sim o melasma. E outra questão também é que o melasma é uma condição inflamatória. E o óleo de rosa mosqueta ele é anti-inflamatório. Justamente por ter essas vitaminas. E por ele oferecer uma ótima hidratação também pra pele. Por ele ter esses ácidos graxos. A pele ela vai ficar linda. Com a barreira bem estabelecida. E aí a nossa pele bem cuidada. O que que acontece? Ela não vai responder com mancha. Ela sim vai ficar muito bonita. Então ele ajuda sim no melasma. Mas como eu falei também ali pro clareamento das manchas. Não coloca todas as tuas fichas no óleo de rosa mosqueta, tá? Usa ele como um auxiliar. Imagina ele como um plus ou como um acessório também. Que vai ajudar em conjunto com as outras substâncias. Gente, então era isso que eu queria falar sobre o óleo de rosa mosqueta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou ainda mais alguma dúvida, não tem problema. É só colocar aqui nos comentários. Que assim que eu colocar esse vídeo, eu já vou respondendo vocês. Também não esquece de curtir, compartilhar com os teus amigos que precisam. Dar uma ajudinha na pele, dar uma hidratadinha. Ajuda eles também e compartilha com eles esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica então. Tchau! Tchau!